Equipa conjunta, composto-se Comissão Anticorrupção CAC, Providoria de Direitos Humanos na Justiça PDHJ, Comissão de Função Pública KFP, na Inspeção Geral do Estado, quinta-semana-né. Hala visita surpresa para serviço autônomo, medicamento no equipamento de saúde e exames. Também importa medicamento balão, nebela necessário, pode distribuir para o hospital no Centro Saúde Sira. Diretor Inspeção Geral do Estado, Francisco de Carvalho Ateten, durante Inspeção-né, Equipa conjunta consegue identificar medicamento balão, nebela prensa requisitos saudinian. D área de saúde e apoio à lo queим a comunidade com que estão atingindo esse uso de domingo. A comunidade de quem morro diz que ela tem um espaço de saúde, e eu acho que temos problemas de saúde e a região das prodigios. A CIDADE NO BRASIL O medicamento balum nebezame só só os índia latir padrão, Tamanês Santana, justifica medicamento hiracné se ela distribui para o hospital no centro-saudi Sira. O medicamento hiracné se ela distribui para o hospital no centro-saudi Sira. O medicamento hiracné se ela distribui para o hospital no centro-saudi Sira. O que o medicamento hiracné se ela distribui para o hospital no centro-saudi Sira.